Fala galera do YouTube, 4 episódios da mansão vulcânica, não estou com pressa, vamos aqui hoje nós vamos enfrentar o boss dos bosses, vou ter que passar algumas coisas aqui ainda, vai demorar, então vamos embora, vamos jogar aqui uma magia e vamos tentar matar esses caras de uma vez, oh caramba pegou na porta, me lascou em boa vamos na espada agora bora boa maravilha tem mais um ali beleza e tem mais um bicho ali em cima para a gente pegar, deixa eu ver que tem esse aqui cinzas do homem serpente cara esse cinza é legal bicho cinza é legal, vamos jogar aqui um poder nele vamos lá nossa senhora que magiazinha chata rapaz Vamos lá Esse aqui é o mestre das rainhas Serpente Boa E aqui eu tenho dois caminhos O caminho que vai pro boss Que não é agora que eu vou Que é só ir naquele elevador ali Não é aqui que eu vou E nós temos um outro caminho Que é pra cá Tá Nessa direção Chegando aqui a gente vai usar Uma chave de Espada de pedra Pra abrir isso aqui Muito bem Usou ou não usou? Tô sem chave Tá, não tem problema Vou ali comprar Acho que lá na mesa redonda Vou lá comprar E já volto aqui com vocês Beleza pessoal Peguei escudo da serpente Escudinho muito legal Esse escudo Ele é interessante Que ele tem uma habilidade Deixa eu mostrar pra vocês Acabei esquecendo de mostrar ele Ele Você com ele na mão Você pode já Upar sua espada Buffar Então você não precisa Tirar o escudo Tá Então ele faz isso Com o escudo na mão Tá E esse aqui é o escudo da serpente Que a gente tem também Tô de bola E aqui meu querido A gente vai usar a pedra Que eu comprei Comprei duas Maravilha E aqui vai abrir uma outra área Semi secreta pra gente Tá E tem muita coisa pra explorar Tem caminho descendo Tem caminho que eu posso fazer Muita coisa aqui Tá O caminho que eu vou seguir É esse daqui Ó Eu vou vir no cantinho Aqui ó E descer aqui ó Bom demais Show de bola Tá Deixa eu ver se tem mais coisa Que eu poderia vir aqui Por enquanto não E vamos vir aqui ó Vou colocar a minha parada Que é esse item aqui ó Tá Minha sombra tá me seguindo ali Tem inimigo pra cá Inimigo pra ali Vamos matar esse aqui Boa Boa Maravilha Nosso mago Tá poderoso Pessoal Show de bola E a gente chega aqui Nessa região Posterior E aqui a gente Tem alguma coisa Pra pegar aqui ó Vamos dar uma olhadinha Vindo pra cá Não quebra Nós temos esse item Que dá pra pegar Que é um talismã Da daga Deixa eu ver O que que esse talismã Faz Vamos dar uma olhada Talismã Da daga Fortalece acertos Críticos Bom demais A porta Tá fechada Mas tem mais itens Aqui pra pegar Tá Itens Semi-secretos Ó Tem aquele item ali Ó Então eu vou descer aqui Vamos ver se tem inimigos E vamos descer aqui ó Que bicho tava escondido Rapaz Olha isso Maravilha E aqui eu posso pegar Esse item Que é um arco de runa Até que enfim Valeu muito a pena Vim aqui O arco de runa Tá muito difícil Conseguir Tá E daqui a gente Pode descer Por aqui Se eu não me engano É Só descer aqui Maravilhoso Descemos aqui Show de bola E aqui Meu querido Ó Nós vamos matar Esses inimigos Aqui ó Vamos matar Boa Matar o que dá Deixa eu ver Se tem mais algum Maravilhoso Deve ter mais Vamos descer por aqui O bicho dá um grito Esquisito Ok Vamos pegar esse item Tem mais um ali Estou sem magia Ah lá vem ele Isso Bom E aqui a gente Pega mais um Itemzinho Semi-secreto Que é a maldição De Alfobre Não sei Para que serve Isso Tá E vamos ali Para a gente Dar uma olhada Para onde Isso aqui vai nos levar Rapidinho Tem uma escada Ali atrás Também Como vocês viram Cinzas E aqui ó Nós vamos ter Um atalho Que vai levar Para a mansão Tá Vamos abrir O atalho E isso aqui Vai nos levar Para a mansão Tá Tá A mansão Aqui ó Tá Com a fogueira Tudo direitinho E aqui está O nosso atalho Eu não vou Sentar na fogueira Porque senão Vai nascer Todos os bichos De novo Aí eu vou ter Que matar Tudo de novo Apesar que eu precisava De repor Minhas magias Né Agora vamos voltar Lá Para a gente Ver O caminho Que eu não Subi Que é esse caminho Que eu quero Dar uma olhada Que tem Por aqui Tá Olha só Onde é que Saiu O item O item Que eu não Peguei Tem que matar Esse bicho Olha Que perigo Vou ter que Lá Repor Minhas magias Pessoal Estou sem magia Vai dar B.O. Aqui para mim É só pegar um item Que eu quero pegar Acho que eu vou correr E pegar Só tem esse item Aqui mesmo É Só tem esse item Aqui Que é uma pedra De forja Mais 7 E pronto Aí eu posso Voltar para a fogueira Maravilha Pegamos o item Que estava faltando Acredito eu Que Se eu não Peguei tudo Falta pouca coisa Tá Então É bem provável Que eu peguei Praticamente Quase tudo Tá Peguei o item Que estava ali Faltando Semi-secreto É o atalho Show de bola Vou sentar Na fogueira Que agora sim Nós vamos matar O nosso boss Tá Vou matar o boss Sem dó Maravilha Vou voltar aqui De novo Matar esses inimigos Aqui todos Vou acelerar o vídeo Porque já sabe Como que é Maravilha Matando tudo Aqui Agora a gente Pode chegar Até o boss Através Desse elevador Aqui Que a gente Vai Atravessar Esse portal E chegar Até o boss Tá Vambora Beleza Pessoal Então Chegamos Até o boss Acredito Eu que já Pegamos Praticamente Tudo Você não vai Passar Esse boss De primeira Ele é Muito Difícil Então Eu vou Dar uma dica Para vocês Como é Que eu faço Tá Eu faço O seguinte Eu uso O item Esse item Aqui Remédio Tá Ok É Vou sentar Na fogueira Bacana Usei o remédio Aí Vou Dar umas Voltinhas Aqui Para ver Se aparece Alguém Para Invocar Sozinho É muito Difícil Tá Mesmo Com o mímico Parece que Um cara Colocou o sinal Aqui Então É muito Difícil Sozinho Então E até mesmo Bom Que a gente É Em frente Com o companheiro Tá Então Vamos esperar Se alguém Vai nos Colocar Um sinal Tá Se eu Tentar Usar O item Novamente Ele avisa O efeito Do remédio Vai ser Anulado Eu não Quero Isso Então A dica Que eu Dou Para vocês É Essa Aí Espera Um pouquinho Para ver Se alguém Vai te Invocar Para ver Se alguém Vai deixar O sinal Tá Vamos ver Bom Não deixou O sinal O que Que eu Faço Eu deixo O sinal O meu Sinal Marcadinho Aqui no Chão Por que Porque Alguém Vai me Invocar E aí Quando Alguém Me Invocar Eu vou Tentar Ganhar Um arco De runa E também Pegar Experiência Com o boss Tá Então Eu vou Esperar Alguém Me Invocar Aqui E já Volto Com vocês Será Que dá Para subir Aqui Ó Ó Ó Show De bola Hein Titio CP É É Ai Beautiful Bom Ninguém Me invocou Né Eu vou Tentar Ir Uma vez Sozinho Tá Ó Fui Invocado Agora Acabei de Falar Que Ninguém Me Invocou Invoquei Maravilha Vamos lá Vamos fazer O primeiro Teste No boss Ele é Bem Difícil E o Cabeça De Super Sai De Tá Ali Ó Muito Bom Goku Vai ser Daquele Personagem Lá Do Goku Vamos Dar Um Biro Fio Para Ele Aqui Maravilhoso Ele Já Vai Entrar Aqui É O Seguinte Não Se Preocupa Ele Tem Que Ver A Animação Depois Ele Tem Que Encostar Próximo Do Boss E Aí Que Vai Liberar Para A Gente Aqui Olha O Tamanho Dessa Espada Nossa Que Espadona Hein Bom Como É Que Enfrentar Esse Boss A Gente Não Vai Conseguir Enfrentar Com Essa Espada Tá Então Vamos Tentar Ajudar Ele Com Magia Tentar Tentar Então morremos Porque o cara morreu Eu esqueci de uma coisa muito importante Um detalhe, a primeira vez eu tenho que entrar Não vai ter jeito Eu vou morrer, nem vou usar meu arco de runa Porque eu sei que eu vou morrer Mas eu vou tentar Então como é que vai ser o esquema A gente vai pegar essa espada Que ela vai ser muito útil Para esse primeiro combate Ela só serve para enfrentar esse boss Eu acho Vou trocar pela minha E ela Soltam a rajada de vento Então vamos lá enfrentar O inimigo Vou dar as dicas aqui para vocês É bem provável que eu vou morrer Ó Boa Cuidado Tá, recupera a vida E vai andando de lado Espera ela atacar E vai Só dar dois ataques Nunca dê mais de dois ataques Quando ele dê esse ataque aí Você põe escudo levantado Tá Boa Maravilhoso Estamos indo muito bem Afasta E anda de lado E anda de lado Só isso Esse ataque aí é mortal Você tem que desviar na hora certa Faça do ácido Recupera Recupera Escudo levantado Maravilha Escudo levantado Recupera a vida Estamos indo bem Eu esqueci de falar também Que a gente precisa A gente precisa Aumentar os frascos De vida Porque não tem jeito A vida sua vai descer Então Tem que aumentar os frascos De vida Vamos lá Eu não vou soltar o inimigo ainda Aí Acabou me engolindo É Red Kill Ainda não deu não Que beleza Aí Morreu Então A primeira experiência Ok Pegamos a espada O que foi importante Pra gente Tá Não precisa preocupar Com mais nada Agora É o seguinte Nós vamos fazer O mesmo esquema Vamos voltar Aqui na fogueira Tá E vamos mudar Os frascos Distribuir Os nossos frascos Eu vou deixar Só Eu vou deixar Seis frascos De De É Sete frascos E quatro Tá bom Não preciso mais Que isso Ok Porque eu vou precisar De muita vida E aí Eu vou tentar Usar o dedo Novamente E é assim Que a gente vai fazer Tá Pra enfrentar Esse bicho Então É Vou colocar O nosso Tentar aparecer Alguém Pra invocar Aqui Vamos ver Se vai Aparecer Algum ajudante Com ajudante Será muito Mais fácil Tá Do que Sozinho Com certeza E vamos ver Se aparece Aí eu dou Umas voltinhas Aqui Pra ver Se aparece Como você pode ver Ninguém apareceu Aí que que eu faço Se ninguém aparece Eu deixo meu sinal Tá Por que que eu tenho De deixar meu sinal Porque se eu tentar Enfrentar o boss Ele vai Eu entrar Lá O efeito Do negócio Que eu tô buscando Alguém pra me ajudar Vai atrapalhar O mímico Né Eu não vou poder Summonar o mímico É por isso que eu deixo O sinal Aqui E espero Alguém me invocar E se alguém Me invocar Vai ser bom Porque a gente Ganha um arco De runa Se alguém Não me invocar Aí eu vou lá Enfrento o boss Sozinho mesmo Tá Então eu espero Um pouquinho Aí alguém Já tá me invocando Maravilhoso Vamos tentar Ajudar o cara E pegar a experiência Também Vamos lá Amigão Vai soltar um poderzão Aqui pra nós Aê Garoto Parece um cara Das arábias E aí Beleza You beautiful You beautiful Vamos lá Vamos esperar Ele Ele Ter a Questão lá E tal A gente entra Esse aqui Vai ser o último Episódio Que eu mostro Enfrentando Ajudando Os amigos Próximo Episódio Que eu vou Mostrar Eu enfrentando A cobra Tá bom Serpente Devoradora De deuses Ó Escudo Levantado E aí A gente Yassiru Sai fora Deixa Deixa ele Deixa ele Lever O que Que ele Vai Fazer Tem que Pular Na hora Certa Tá Pessoal Se você Pular Antes Vai Dar Pau O cara Morreu Escudo Escudo Levantado Estou De bola Então É isso aí Agora A gente Vai Tentar Fazer Isso aqui Até Eu Conseguir Matar Ele Tá Bom Então O nosso Processo Vai Ser Longo Vamos Lá Vamos Tentar Colocar De novo O O Item Que eu Preciso Que é Esse Aqui Ó Maravilhoso Tá Vamos Ver Se aparece Alguém Para ajudar Apareceu Ó Opa Agora Que apareceu É só Enfrentar O boss Agora Vamos Lá Preciso Só De uma Ajuda Vamos Ver Se ele Vai Subir Vamos Lá Cabeça De Cocodilo Vamos Enfrentar Ele Novamente Esse É Um Ótimo Lugar Para Farmar Arco De Runa Porque Sempre Os Caras Vão Pedir Ajuda Então Você Vai Conseguir Né É Eu Vou Voltar Aqui Para Pegar Minhas Minhas Paradas Antes De Enfrentar O boss Minhas Runas 20 mil Né Bora Vambora Tem que Pular Na hora Certa Se você Pular Antes Escudo Levantado Boa Defendeu O golpe Tá E Pegou O parceiro Eita Vem Pra cá Cobra Maldita Isso Com Essa Espada A gente Tem Três Golpes Esse Aqui Tá Esse Da Frente E Tem Mais Um Especial Que Eu Uso Com A Arma Em Uma Mão Que Eu Vou Mostrar Para Vocês Agora Que É Esse Daqui Olha Olha Só Que Golpe Especial Muito De Bola Muito Louco Isso Agora Eu Vou Dar Outro Especial Maravilha Maravilha Pronto Aí Que Que Eu Faço Matamos Ele A Primeira Vez Agora Eu Vou De Magia Tá Eu Vou Usar Magia Talvez Eu Poderia Mudar De Runda Vou Deixar Para Vocês Tirem A Cat Sim Muito Muito Um... vamo lá, eu vou com a magia agora vou esperar o nosso companheiro dar uma força e vou usar a magia cuidado, cuidado agora esse pedaço aqui é muito, tem que tomar muito cuidado a posição que você está olha só cara sai fora, sai fora caramba uma espada meu amigo mais godinho do céu rapaz, que cacetada no meio da fuça então é isso pessoal, eu vou parar aqui e quando eu passar eu mostro para vocês o episódio ok? então vambora beleza pessoal, o combate está tão afiado que eu até crachou o jogo vou tentar aqui novamente, eu mudei, vou chamar um amigo aqui quem sabe esse cara não seja bom, porque até agora eu só peguei cara que morreu e ai eu me lasco e dá para você enfrentar sozinho usando um mímico no segundo turno mas se você arrumar um cara bom, ajuda muito cara, ajuda muito mesmo porque o grande problema é a segunda parte do combate, a primeira parte é super tranquilo isso vamos lá a primeira parte é tranquilo, é só desviar mesmo e ter atenção que você vai sair bem e eu cara, que vacilo, esqueci de sentar na fogueira quando ele dá esse ataque você tem que girar para trás tá? boa boa ok, vamos ótimo dá o especial outra ok estamos indo bem acabou a primeira parte show de bola pegamos a roupa da túnica de olho maravilha, vamos para a segunda parte agora trillion médio vai pegarflop cuidado com essa caveirinha que ela está xando pra caramba obrigada cuidado com essa caveirinha que ela está dando pra caramba Olha a cabelinha atrás de mim Moço do céu Boa Agora é só magia Acabou a magia Vamos com a espada Pá Vamos, vamos, vamos Opa, vamos que dá, vai que dá Moço do céu Que espadada Só um bocadinho, só um bocadinho, só um bocadinho Nossa, faltou um bitequinho, rapaz Que loucura Ué, mas consegui Mas valeu Morri, mas valeu Será? Valeu galera, consegui passar Que loucura no último segundo Que maravilha Conseguimos passar desse chefe encravocado Meu amigo É o cão chupando o manga E ele me deu um item Eu nem vi o que era Eu não sei se era uma espada Tá Ele me deu um item aqui Não sei o que foi não Deixa eu ver o que é Cara, que loucura Que chefe incrível Então tá aí, ó Essa metodologia Você pode matar ele sozinho Ou se você quiser Você pode matar Usando um companheiro E aqui Nós terminamos então A área da mansão vulcânica Completa Tá Eu vou voltar aqui Pra ver se conversando com a NPC Ela libera alguma coisa pra nós Tá Não sei De repente até libera Vamos conversar com ela aqui A nossa anfitriã Você É verdade Você derrotou nosso Senhor Não Eu tenho que agradecer Nosso Senhor ainda foi forte Você nos ensinou Que derrotar não é o fim Nosso Senhor é imortal E um dia Vai se mais Mais Até então Eu tenho que manter o caminho Beleza Segundo ela Ele vai voltar mais forte ainda Que caro Capiroto Esse Lorde Tá Eu vou usar umas runas Que eu peguei aqui Tá E vamos encerrar o episódio Que já tá muito longo Dez mil É Deixa eu ver aqui Quanto que é Pra dar uma upadinha Subiu nível Faltou um pouquinho Pra upar mais um nível O objetivo é chegar No 70 De magia Tá Vamos ver aqui Se a gente chega Mais uma Uma dessa aqui Aí ó 67 Falta dois níveis Para o 70 Cara O nosso guerreiro Está muito forte Tá Vou agradecer Vocês aí Pela essa exploração Maravilhosa Olha Ela saiu E deixou um item Pra gente O que ela deixou Um tônico Do esquecimento Pra que esse tônico serve Vamos dar uma olhada Tônico do esquecimento Ele serve para É É um pequeno frasco De latão Elimina Angústia E lembranças amargas Um presente Dado pela Ricard Jurado A blasfêmia De lá de Tani Que infelizmente Achou inútil Meu Lorde Não pode haver Angústia maior Do que esquecê-lo Estamos completando Aqui tudo Falta algumas coisas Ainda Mas é isso aí Agradecer vocês O que eu ganhei Na batalha Agora que eu lembrei É esse item Do Lorde Esse item Esse item Dá o que? Você pode trocar Se eu não me engano Ou se você quiser Você pode Usar Para Para Runas Eu vou deixando De repente Mais pra frente Eu posso fazer Alguma coisa Com eles Tá bom Agradecer Todo mundo Que assistiu O vídeo Muito obrigado Se inscrever No canal Deixar o like Valeu Que derrota Incrível Muito obrigado Até a próxima Deixe-mei Fuuu Oh Você Permita-me Um tempo O carcass nosso É vasto E não É fácil Consumido O carcass nosso Purchase within me. I wish to be your serpent, your family. One day, let us devour the gods together. Dear Rikard, please, find purchase within me. I wish to be your serpent, your family. One day, let us devour the gods together. Dear Rikard, I wish to be one day.